Vamos ao vivo direto lá para Campo Grande, opa, quase nem saiu aqui, Campo Grande, tem que fazer uns trabalhos de fono aqui, viu, de dicção, que às vezes está dando uma enrolada, viu, aqui, Isabelle. Boa tarde, minha querida, parece, é o que tudo indica, Campo Grande também está se preparando para o retorno das aulas presenciais, né, bem-vinda mais uma vez ao TVC Agora. Isso, exatamente, bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores, essas informações que nós temos agora, já tem a confirmação de que as escolas estaduais retornam no dia 2 de agosto, aqui em Mato Grosso do Sul, e já se aproxima também, inclusive, o retorno dos estudantes das escolas municipais aqui da capital, que vai ser no dia 26 de julho. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação já regulamentou o retorno, que vai ser escalonado, a regulamentação foi publicada no Diário Oficial do Município. O retorno presencial vai considerar o limite físico de 1,5m entre os alunos e para garantir o distanciamento adequado nas escolas de educação infantil, as EMEIs, as antigas creches e CEINFs. As do ensino fundamental devem considerar a divisão, além do espaço, das turmas de 25% a 50% da ocupação dentro de sala de aula. Esse escalonamento semanal vai ser definido por cada escola, de acordo com as etapas de ensino, quantidade de alunos e tamanho das salas de aula. Neste momento, os estudantes das escolas municipais estão em férias. As aulas vão ser retomadas no dia 19 de julho, mas ainda de forma virtual, tanto o híbrido, que é o virtual junto com o presencial. Daí, então, vem dia 26 de julho, que vai retornar o ensino presencial. De acordo com a CEMED, cada escola elaborou o próprio plano de retorno, o plano de biossegurança. Para tanto, os pais, mães e responsáveis vão precisar assinar um termo de responsabilidade e compromisso, informando se o aluno vai mesmo voltar ou não para a sala de aula, visto que esse retorno, neste momento, ainda não é obrigatório. O termo já está disponível no site da CEMED, para os pais e responsáveis já assinarem também nas escolas. Inclusive, aqui em Campo Grande, algumas escolas já estão liberando também os uniformes. Para essa liberação, também é preciso assinar um termo. Então, já é possível assinar os dois termos quando os pais forem pegar esses uniformes. Os pais que optarem, neste primeiro momento, pelo ensino não presencial, deverão estar cientes que o aluno vai seguir, então, dentro de casa ou em local onde ele fica, com todas as atividades. Isso não quer dizer que o aluno vai ficar sem aula, muito pelo contrário. Todas essas atividades são disponibilizadas pelos professores das escolas, porém, neste momento agora, com a retomada das aulas presenciais, o atendimento remoto será ofertado online por aplicativo de mensagem por técnicos da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais da CEMED, a SUPED. Então, essas são as informações relacionadas à volta da educação. A gente já começa a vislumbrar a retomada do que a gente considera, então, normal, né? O novo, normal, com esse híbrido ensino que vai ter o presencial e também o remoto para readaptar esses alunos. Vale lembrar que tudo isso vai ser conforme a bandeira do prosseguir. Então, os municípios que tiverem em grau mais elevado, esses municípios vão precisar ter menos alunos dentro das salas de aula ou, dependendo, até mesmo paralisar o ensino presencial. Os que estiverem mais tranquilos, aí sim, podem, então, fazer essa ocupação de 50% dos alunos. Perfeito, Isabela, muito obrigado pela sua participação. Aquele abraço para todo o nosso time aí da CBN Campo.